Tô privado da liberdade e não tô contente Entrei pra uma família nova e nem são meus parentes Foragido na capital, pego no dia 3 Julgado em 31 dia, hoje em 93 E aqui dentro não tem choro, a lei é nua e crua Pros falador, qualquer parada, a vida é minha ou sua Dizem vai ser igual o pai, só que não tem problema Mostra, fui professor no crime e que Deus o tenha Os mais chegados, tá ligado que nós não se esconde Se necessário, eu passo a peça, mas não passo fome Rebelião, sem dialeto, eu fecho com os irmãos Sistema, peida, fecha a casa e seguro o refrão Se der errado, ele enxerga e leva pro escuro Se abre a boca do convívio, pula pro seguro Na adolescência os conselhos eu não quis ouvir Hoje estou 5 e falta 12 só pra me cumprir Mas não dá nada, eu sou perigo e não tem lamento Se eu conseguir fechar lá fora, eu vou fechar aqui dentro Eles não aguentam a pancada e age no obscuro Comida azeda, pedra, vidro, eu dependo de jumbo Isso é reabilitação, mas funcionar com quem? Pois dessa forma eu vou sair pior do que eu entrei Sei que o artigo é pesado e não é tão comum Fardado tapa na minha cara, 121 A nossa marca no governo já foi registrada Contra o sistema eu tô na bala e é de corpo e alma A nossa marca no governo já foi registrada Contra o sistema eu tô na bala e é de corpo e alma Tô privado da liberdade e não tô contente Entrei pra uma família nova e nem são meus parê Foragido na capital, pego no dia 3 Julgado em 31 de agosto de 93 Tô privado da liberdade e não tô contente Entrei pra uma família nova e nem são meus parê Foragido na capital, pego no dia 3 Julgado em 31 de agosto de 93 Julgado em 31 de agosto de 93 Aê, aê, oito e noventa e três Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser do foda